Em Porto Alegre, os manifestantes favoráveis ao impeachment se reuniram no Parque Moinhos de Vento e comemoraram muito o resultado. Já na Praça da Matriz, no centro, os manifestantes contrários ao impedimento da presidente Dilma lamentaram a derrota. Com as cores da bandeira do Brasil e entre gritos de Fora Dilma e Fora PT, milhares de pessoas acompanharam a votação em telões instalados ao longo da Avenida Goethe. A cada voto sim dos parlamentares, a comemoração se repetia. Como diz o hino rio-grandense, um povo sem virtude acaba por ser escravo. Honrando esse Rio Grande do Sul, eu voto sim ao impeachment, presidente. A votação da bancada gaúcha ocorreu logo no início da sessão e dos 31 deputados federais do Rio Grande do Sul, 22 votaram a favor do impeachment da presidente. A festa começou assim que foi registrado o voto de número 342 a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff, o que garantiu a maioria de dois terços necessária para que o processo de impeachment fosse aprovado na Câmara Federal. Está na hora de o Brasil dar uma virada, o povo está pedindo isso e nós não vamos deixar qualquer um que estiver lá não cuidar bem do Brasil agora. Maravilhoso, assim, eu acho que estava na hora realmente do Brasil mudar. Eu estou muito satisfeito com a votação de hoje. Realmente o parlamento brasileiro não me representa, mas hoje eles agiram de uma maneira que deu esperança para o povo que realmente está se unindo. O processo agora segue para o Senado, a quem cabe a palavra final sobre a saída ou permanência de Dilma como presidente da república. A tristeza e de indignação tomou conta da Praça da Matriz no Centro Histórico de Porto Alegre, onde os manifestantes a favor da continuidade do governo Dilma se concentraram. O público acompanhou o voto a voto dos deputados em Brasília através de telões e a cada sim pelo impeachment aumentava a decepção dos manifestantes. Se eu elejo uma pessoa, tu elege uma pessoa, a gente vai lá vota e os caras no grito tiram essa pessoa de lá, quando é que a gente vai acreditar de novo nas nossas eleições, no nosso voto? Isso é o que seria trágico, eu acho, para o Brasil. Eu espero que todas as pessoas que lutaram contra a corrupção vão realmente às ruas, continuem nas ruas lutando por um país melhor. Nós votamos para votar presidente lá, nós temos que votar as urnas, não ele, não o deputado, o deputado não tem direito. Após o resultado, lideranças sindicais e de movimentos sociais anunciaram a realização de uma assembleia para definir as mobilizações para acompanhar a votação do processo de impeachment no Senado.